Podem pegar até 5 mil reais e pagar somente 59 parcelas. E atenção, atenção! Aposentados que ganham mais de um salário mínimo já podem fazer seu empréstimo com a nova margem na Úbula Financeira. Você concorre a um computador toda semana e o sorteio é ao vivo aqui na TV Itapuã. Úbula Financeira, vá correndo! Faça o seu empréstimo na Úbula Financeira porque são mais de 60 lojas em toda a Bahia. Em Salvador tem, na Avenida Joana Angélica, ao lado da Ricardo Eletro, em Paripe, no Centro de Abastecimento, em frente à Casa Lotérica. Em Mares, em frente ao Banco do Brasil, na Estação Pirajá, dentro da estação, em São Cristóvão, no Shop Pop Center, em Cajazeiras, no Shopping Albatróis, próximo à maternidade. Úbula também tem telefone, está aqui na sua tela. Ligue! Eu falei de Úbula Financeira, que é empréstimo com confiança e credibilidade. É com vocês, Eduardo! Valeu! Atenção, hein! Investigação leva a polícia até um suspeito de tráfico de drogas e armas. Na delegacia, ele se defende e diz que tudo foi armado. João Calil está na tela. Antes, grande tarde para vocês. Amanhã tem Pablo do Arrocha na Piedade. Hoje, seis da tarde, na Etapa 1 FM. Um abraço. João Calil traz a matéria. Muito bem, Zé. Nós estamos aqui na delegacia de repressão a furtos e roubos na Baixa do Fiscal. E este rapaz, apresentado aqui na sala do delegado Cláudio Oliveira, é o Joelmo Contreiras Simões. A situação é a seguinte. Segundo informações da polícia, ele estava em atitude suspeita no bairro de Brotas, com uma Kombi que já havia sido monitorada pela polícia e que esta Kombi poderia ter sido utilizada para transporte de arma de fogo e também de produtos furtados. Só que um detalhe que me chamou a atenção e que eu queria entender é que na hora que você viu a presença da polícia, você fugiu. Eu não vi. Porque ele estava com a sirene ligada, os policiais informando que eram policiais, o giroflexo estava ligado e assim mesmo você fugiu. Quantos estão morrendo aí dizendo que a polícia aqui está abordando? Quantos estão morrendo aí? Eu estou jurando... O giroflexo ligado, com a sirene ligada... Não, eu tomei um susto. A polícia do meu lado puxou, dizendo que a polícia... Pare, 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 eu vou parar, não sei o que é. Olha o que aconteceu comigo aí. Você está sendo acusado de portar esta arma aqui, que eu vou tirar aqui, licença, delegado. Este revólver calibre 38, especial, e que estava dentro da sua conta. É montagem da polícia, essa arma aí não está em minha mão. Você vai dizer que é montagem da polícia? Vou dizer, porque eu não usei essa arma.